Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão. Ele saiu de Brasília no sábado à noite, acompanhado de seis ministros. O presidente está em uma viagem oficial de dez dias pela Ásia e Oriente Médio para divulgar o Brasil e conquistar investidores estrangeiros. O roteiro, além do Japão, inclui China e Arábia Saudita. Em Tóquio, o presidente participa das cerimônias de ascensão ao trono do novo imperador japonês Nahurito. O presidente também se encontra com empresários japoneses. Na chegada ao hotel, Jair Bolsonaro disse que, nesta viagem, ele continua com a missão de reconquistar a confiança do mundo. O Ministério da Saúde anunciou que vai contratar, ainda este ano, 300 equipes de saúde da família em mais de 130 municípios do país. Segundo o governo, serão 1.300 profissionais a mais, como médicos, dentistas e enfermeiros. Olhar para o paciente, conhecer a história de cada um deles e como os problemas locais afetam a saúde. Essa é a rotina deste médico de família que atende numa unidade básica de saúde em Brasília. O trabalho do médico de família é muito baseado no vínculo. Se a gente não consegue construir um bom vínculo, a gente não consegue fazer o trabalho da gente. Para mim é maravilhoso. Eu quase não vou em hospital, não. Na atenção primária, é possível resolver cerca de 80% dos problemas de saúde sem a necessidade de encaminhamento aos serviços de emergência, comunidades de pronto atendimento e hospitais. Esse primeiro atendimento funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. E para ampliar esse atendimento, o Ministério da Saúde anunciou que vai financiar 300 novas equipes em 139 municípios. São cerca de 1.300 profissionais. Para a contratação deles, serão repassados às secretarias municipais de saúde cerca de 15 milhões de reais ainda neste ano. Esse escopo grande de atividades que vão desde a promoção, passando pela prevenção, pelo diagnóstico, pelo tratamento e pela reabilitação de problemas. Que são de responsabilidade da atenção primária. E com essa ênfase do ano de 2019 em fortalecer a atenção primária, ficam mais robustos para serem mais entregues para a população brasileira. As unidades de saúde da família de todo o país também vão passar a contar com gerentes. Os primeiros profissionais começaram a ser credenciados neste ano. Esse gerente fica responsável por cuidar do andamento normal do trabalho, pela parte administrativa, pela parte de manutenção, pelo apoio às equipes assistenciais e acaba liberando um profissional médico, dentista, enfermeiro, que estava na função de gerente, deixava de se dedicar para a assistência porque alguém precisa organizar a unidade, principalmente quanto maior ela é, mais ela necessita de um suporte administrativo. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.